Recentemente estourou uma polêmica envolvendo um dos maiores influenciadores da atualidade. O Luva de Pedreiro e seu empresário brigaram. Foi o que apareceu na mídia e além, é claro, de todo o dinheiro que supostamente o empresário, a gente tem que falar supostamente aqui, né, é que o empresário dele tirou dele, ele também perdeu com certeza com outras fontes de renda, como por exemplo o YouTube. Seu canal do YouTube Luva de Pedreiro tem mais de 80 milhões de visualizações. Quanto será de dinheiro que ele perdeu ao longo de todo esse processo. Mas antes disso, se você tá por fora, quem é o Luva de Pedreiro? Ian Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, o cara da Luva de Predeiro, como ele diz, em março de 2021 começou a fazer vídeos na internet e vendo a explosão astronômica dele, com um vídeo passando de 30 milhões de visualizações, e agora ele tem muitos vídeos com 30 milhões de visualizações, que em março de 2022 ele passou a ser empresariado, agenciado por esse empresário dele aí, que deu tanta polêmica. O Luva de Pedreiro hoje é o influenciador de esportes mais seguido do Brasil e um dos maiores engajamentos do mundo na internet. E a gente no começo desse envolvimento com o empresário não tava vendo publicidade nenhuma acontecendo, o cara sendo convidado pra todo lugar, não aceitando o empresário negando supostamente todos os convites, até que surgiu um bafafá e ele ligou uma live e falou que ia seguir sozinho, que ia dar uma parada na carreira e tudo mais. Um abração pra vocês aí, esses dias eu não posto vídeo não, esses dias eu fico uns tempos aí, tá ligado? Sem postar vídeo, eu vou esfriar a cabeça aí, eu fico enchendo o saco do cara, mano. Seguir sozinho de Deus e meus fãs, mano. E aí vazou uma informação aí de que ele teria somente 7.500 reais na carteira. Depois de ter feito campanha com a Amazon, com diversas empresas, ele só tinha 7.500 reais. E eu posso assegurar vocês que alguém do tamanho do Luva com certeza receberia mais de 1 milhão de reais pra fazer uma campanha como a que ele fez pra Amazon Prime, por exemplo. E também aí surgiu a desconfiança no empresário dele, porque todo mundo até então já tava desconfiado do empresário quando na placa de 100 mil inscritos, aqui ó, na placa de 100 mil inscritos, o Luva de Pedreiro teve que botar o nome da assessoria do empresário. Então isso já foi muito bizarro e a internet inteira já tava falando disso. E galera, interrompendo aqui as dicas pra dar uma outra dica incrível pra vocês. A gente tá vivendo um momento muito, muito único na economia global. E uma coisa que não acontece há mais de dois anos e está acontecendo agora, que é o derretimento do valor de mercado das criptomoedas, que não necessariamente é uma coisa ruim. Na verdade, no meu ponto de vista, é uma coisa incrível. O Bitcoin, que valia mais de 60 mil dólares, tá valendo agora em torno de 20 mil dólares. Por isso que eu tô aproveitando esse momento histórico pra fazer minha reserva de cripto. Eu já tinha algumas, agora eu tô comprando mais ainda. Pensando nisso, a AstroPay resolveu patrocinar esse vídeo aqui, olha que beleza. Pra que vocês também possam aprender a investir em cripto de maneira rápida e fácil. A AstroPay é um serviço global de pagamentos que ainda te permite comprar criptos. E apesar disso não ser uma recomendação de investimento, se você já pensou em entrar no mercado de criptomoedas, a hora definitivamente é agora. Então aqui ó, você vai baixar o app, efetuar o cadastro aqui na AstroPay, e na seção dinheiro, vai escolher qual valor deseja colocar na sua carteira. Mas antes de efetuar o depósito, não se esquece de usar o cupom, tá? Então aqui nessa área de cupom, você coloca aí GLCASH-ASTROPAY na hora da compra, pra você ganhar um cashback de até 10 dólares, tá? Lembrando que o cashback, ele só pode ser utilizado uma vez, e você demora até 7 dias úteis pra receber, e só até dia 7 de julho que o bônus vai, tá? E aí, é só você escolher qual criptomoeda você quer, então na hora ali você escolhe o Bitcoin, ou o Ethereum, etc, qualquer uma que esteja lá. E aí, esperar os lucros. O link pra download da AstroPay tá aqui embaixo na descrição. E de verdade, galera, eu fiquei muito impressionado com o trabalho deles, achei muito, muito bacana, então não podia perder essa oportunidade de trazer aqui pra vocês. Link na descrição e bora continuar as dicas. Agora, não foi só o Luva de Pedreiro que passou por isso. Você pode achar que sim, mas na verdade, não. Isso é muito comum aqui no nosso meio de criadores de conteúdo, de influenciadores, que quando alguém cresce muito, normalmente essa pessoa é muito jovem, não tem noção nenhuma de dinheiro. E outra coisa, é muito jovem no nicho também. Ela não faz ideia da quantidade de dinheiro que circula nesse meio de marketing, de influência. Portanto, várias empresas, várias agências e empresários, fazem com que a pessoa ache que 10 mil reais, por exemplo, é uma quantia altíssima. Quando a pessoa poderia estar fechando o negócio por 100 mil, 200 mil reais. E às vezes isso acontece. Então o empresário vai lá, fecha por 200 mil a ação, só que só dá 20 mil. Quantos casos eu não soube de conhecidos meus que fecharam negócios gigantescos com empresas absurdas e anos depois foram descobrir que o empresário deles, ó, puxava 80%, 90% pro próprio bolso. Então isso acontece pra caramba pela ingenuidade do valor da ação e também, é claro, pela idade, pela pouca idade normalmente dos influenciadores, dos criadores de conteúdo. Então isso acontece pra caramba. Inclusive pensando nisso que eu criei a curta, a minha não agência. Porque a gente faz lá dentro, a gente ajuda empresaria, os influenciadores. Temos mais de 21 influenciadores lá dentro, mas a gente faz tudo na parceria. O que eu quero dizer com isso? O influenciador entra, se ele realmente quiser botar a mão na massa, estiver ajudando na cultura da empresa e tudo mais, ele pode se tornar nosso sócio. Então é um modelo de negócio em que o influenciador, ele vira sócio da empresa que ajuda ele a arranjar negócios. Então é muito melhor, faz muito mais sentido isso, exatamente porque eu tava sentindo essa necessidade e já passei por diversas situações muito chatas. Mas esse vídeo não é sobre mim, isso aconteceu diversas vezes já na internet com muitos influenciadores. Mas quanto que o Luva perdeu de fato em dinheiro aí, falando agora do YouTube especificamente? Se soube depois que o empresário supostamente fechou mais de 2 milhões de reais em contratos, tinha dado 7 mil pro Luva, ele continuava morando no mesmo lugar, não mudou a vida dele, nada do tipo. O cara tava lá ó, ralando pra caramba, fazendo várias coisas, o empresário supostamente botando dinheiro aí no bolso, né? Então, isso é bem estranho. Mas vamos lá, o canal do Luva hoje tem mais de 82 milhões de visualizações com apenas 4 meses de existência. Ele tá com mais de 1 milhão e meio de inscritos. Eu não posso levar em consideração as 82 milhões de visualizações pra fazer esse cálculo. Mas eu calculei aqui que ele tem em torno de 10 milhões de visualizações vindas de vídeos que não são shorts. Ou seja, vídeos longos. Vídeos longos pagam bem. Portanto, se a gente considerar que os shorts ali também fazem algum pouquinho de dinheiro através das recomendações e tudo mais, o canal dele tem uma monetização legal ali, em 10 milhões de visualizações, ele provavelmente gerou algo em torno de 8 mil dólares. Então, na faixa de 5 a 10 mil dólares ali, na média, é o que você faz com vídeos longos aí, monetizando essas 10 milhões de visualizações. Então, se a gente levar isso em consideração, vamos botar que ele fez aí 8 mil dólares, pra arredondar, pra ficar legal a conta. 8 vezes 5.2, que é o dólar atualmente, a gente vai ter aí uns 35 mil reais aproximadamente. Parece pouco, né? Mas o negócio é que ele nunca foi assistido de verdade. Então, se ele tivesse produzindo um conteúdo de valor pros seguidores dele, eu digo conteúdo de valor de vídeos longos, tá? Porque o que ele tava fazendo era postando shorts, só que como vídeo longo. Então, ele tava postando errado. Ele poderia tá só postando shorts e ia ter um resultado ainda melhor. Ou postar vídeos longos, trazendo o dia a dia dele, coisas desse tipo, que ele fez algumas vezes e foi muito bem. Mas ele fez isso, tipo, 5 vezes na história do canal. Então, ele poderia maximizar esses ganhos também dentro do YouTube. Ou simplesmente postar só shorts, pra ele também maximizar o alcance, ao invés de maximizar o ganho em dólar do AdSense. Então, você vê que ele perdeu de muitas formas ali. Mas é claro, é um fenômeno, eu tenho certeza que ele vai conseguir contornar essa situação. Agora, ele tá muito bem assistido, mudou de empresário, conseguiu quebrar o contrato, apesar de, aparentemente, ter perdido ali todo aquele dinheiro. Ele conseguiu resolver ali a situação e vai ganhar muitos e muitos milhões de reais com isso tudo. Mas, se a gente olhar aqui o Social Blade do Luva de Pedreiro, a gente vai ver que ele começou o canal dele em março, fez muitas e muitas visualizações. A maioria delas de shorts, mas em torno de 10 milhões, como eu disse, vieram de vídeos longos. E o que é interessante observar é o seguinte, agora que ele voltou a postar todos os dias, o canal dele voltou a decolar absurdamente. Então, se o topo dele é de 30 milhões de visualizações em um mês, ele vai, com certeza, passar de 100 milhões de visualizações, mantendo a regularidade. E eu indico pra ele o seguinte, apesar de que eu sei que ele não vai assistir esse vídeo, Eu acredito que se ele postar apenas shorts no canal, vamos supor, uma vez por semana postar alguma coisa da rotina dele, das coisas que ele tá fazendo, bem produzidinha ali e tudo mais, ou até improvisado mesmo, né? Tipo, improvisado, entre aspas, igual o Whindersson faz, por exemplo. Ia ser super legal um conteúdo que a galera ia gostar pra caramba e ele ia ganhar um alcance muito absurdo, comparado ao alcance que ele tem hoje no YouTube dele, tá? Porque no Instagram ele é muito engajado, no TikTok também, mas no YouTube ainda, aparentemente, não foi tão bem explorado, porque ele poderia já estar com pelo menos 500 milhões de visualizações, vendo o que ele já fez nas outras redes sociais dele aí. Vale mais a pena você ter uma imagem muito forte e depois diversificar as suas fontes de renda, do que você tentar ganhar, por exemplo, com vídeos longos, sem conseguir fazer direito esses vídeos longos e eles floparem o seu canal como um todo. Então, é uma boa estratégia ele seguir só com shorts, mesmo sem postar vídeos longos, porque ele vai ganhar muito mais alcance e fechar publicidades muito mais caras. E você que quer entender como é que fecha preço de publicidade e tudo mais, realmente é um tópico sensível, mas uma coisa eu posso te garantir, é muito mais dinheiro do que você imagina. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, porque eu não tenho nada a esconder de vocês. Quando eu faço uma menção aqui no canal, quando eu faço um vídeo dedicado, por exemplo, varia aí em torno de 7 a 15 mil reais, de acordo com o número de entregas e tudo mais, o valor vai mudando, mas tem que pensar que esse aqui é o meu menor canal no YouTube. Então, olha que interessante, eu consigo ali tirar 15 salários mínimos, fazendo ali um vídeo dedicado sobre um assunto. Então, é muito bacana a quantidade de recursos que tem disponível aí no mercado, quando você fecha uma publicidade. E é claro, eu só trago publicidades que eu confio, assim como a AstroPay, que inclusive tá patrocinando esse vídeo especificamente. Então, é lógico que eu só vou trazer uma coisa que eu confio, uma coisa que é alinhada com o meu pensamento, porque se não for isso, eu não vou trazer pra vocês. É lógico, é a minha imagem que eu vou estar prejudicando. Então, isso não faz sentido nenhum. Inclusive, link de AstroPay está aqui embaixo na descrição. Eu já entrei lá, já botei uma grana lá, vocês viram aí. E desde que eles me convidaram, eu tenho usado o aplicativo aí pra fazer os meus investimentos incríveis. É isso aí, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.